E aí gurizada medonha, beleza? Bom, toma aqui pra mais um vídeo e galera, a Marvel tem mantido tudo sobre Vingadores Guerra Infinita em segredo do público geral, mas recentemente foi lançado o seu primeiro teaser trailer e todos nós ficamos mais ansiosos para assistir ao longa. Entretanto, diversas cenas desse primeiro trailer acabaram sendo cortadas, mas graças à internet elas acabaram sendo vazadas e assim revelando um pouco mais do que podemos ver no filme Vingadores Guerra Infinita. É claro que por motivos de direitos autorais nós não vamos poder exibir os vídeos aqui, mas vamos poder comentar sobre eles e mostrar algumas screenshots. Então, vamos logo deixar de enrolação, senta o dedo nesse like, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, pois no vídeo de hoje você confere as cenas deletadas do trailer de Vingadores Guerra Infinita. Bom, vamos começar então pelo início. Os vídeos são todos bem curtos, tendo apenas alguns segundos de duração. Note que esses trechos provavelmente não estão na ordem cronológica do filme, e também vale notar que eles parecem incompletos, como se ainda não tivessem passado pelo processo de pós-produção. A primeira cena mostra a Finticeira Escarlate e o Visão enfrentando algum membro da Ordem Negra, e também mostra alguns veículos explodindo. Em outra cena vemos o Falcão e o Capitão América enfrentando um inimigo que possivelmente seria o Corvus Clive, e depois disso vemos ele juntos com a Viúva Negra. Em seguida, vemos o que parece ser a coleção do Colecionador completamente destruída, assim como vimos em Guardiões da Galáxia. Por fim, os outros trechos que são mais longos mostram diferentes cenas dos Guardiões da Galáxia se infiltrando na casa do Colecionador, aonde encontra o Thanos o intimidando em busca da joia da realidade. Na mesma cena vemos o Colecionador dizendo a Thanos que não está mais com a joia, pois acabou vendendo-a. Thanos não acredita no Colecionador, e diz que nem ele seria tão tolo de vender algo tão poderoso. O Colecionador mente dizendo que nem fazia ideia do que o objeto se tratava, e pergunta a Thanos o porquê o artefato é tão importante para ele. Thanos responde dizendo que o objeto é tão importante para ele, quanto a respiração do Colecionador é importante para si próprio. Logo após esse pequeno diálogo entre os dois, os Guardiões da Galáxia percebem que Thanos é quem está ameaçando o Colecionador. Drax então diz que chegou a hora de Thanos morrer, e que ele finalmente iria pagar pelo que fez com a sua família. Peter Quill então diz a Drax para esperar, mas Drax nem sequer dá ouvidos a Peter. O vídeo acaba terminando por aí, e possivelmente tudo isso aconteceu bem antes de tudo ir pelos ares. E bom galera, é possível teorizar que essas cenas que foram cortadas do trailer podem aparecer no próximo trailer ou apenas quando o filme sair em abril de 2018. Guerra infinita irá unir os heróis de todos os filmes do universo cinematográfico da Marvel até o momento, como Homem-Aranha, os Guardiões da Galáxia, Doutor Estranho, Homem-Formiga e os próprios Vingadores. A trama vai mostrar o vilão Thanos juntando as armas infinito e declarando guerra contra o universo. Mas e aí, tá ansioso para esse filme? E quais são suas expectativas para ele? Deixa sua opinião aí nos comentários para todo mundo ficar sabendo. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like que nos ajuda demais mesmo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber mais vídeos como este, porque se você fizer isso, você vai ganhar super poderes, então não perde tempo cara. Mas é isso aí gurizada, até a próxima, tchau!